Olá, eu sou a Grazi Leandro, bem-vindos ao meu canal. Aqui você vai encontrar dicas e tutoriais sobre produtos eletrônicos. Eu vou mostrar aqui pra vocês o varal de LED, o cordão de fada, que algumas pessoas têm dúvidas, tá bom? Agora eu vou abrir a caixinha e vou mostrar pra vocês como é o nosso varal, tá? Então, esse varal aqui, pessoal, ele é de 1 metro, 1 metro e 70. E ele vem com 10 prendedores. Eu trouxe aqui uma fita pra mostrar pra vocês o tamanho de cada prendedor, porque se ele é muito pequeno, se ele é muito grande. Então, aqui eu vou mostrar com mais precisão a medida do prendedor. Então, ele tem aí uns 6 centímetros, tá? São 10 prendedores ao todo e ele é a base de pilha, pessoal. A pilha, ela não vem com o produto, tá? Então, eu comprei ela à parte. Então, aqui basta você colocar a pilha e aqui você liga e você tem o efeito do branco quente no seu varal. Vou aproximar pra vocês verem melhor. Ele tem esse efeito aqui em cima, tá vendo? É bem fácil, bem simples de utilizar. Então, aí no caso, você faz a sua decoração, você pode colocar fotos, colocar lembretes. Tá bom? Então, esse aqui é o varal. Pra quem tinha dúvidas sobre esse produto, ele é excelente pra quem quer fazer alguma decoração, fazer um ambiente diferente. o que faz o varal é código quente. É bem fácil. A gente tem o fim de fazer um ambiente diferente. E aí E aí E aí E aí Obrigado.